Busquei. Vamos lá. Vamos montar. Foot. One. Two. Three. Foot. Cross. Entrei. Reposso. Entrei. Busquei. I shift. Busquei. Ó, ó, ó. É pro cross, ó. Cross e gripi, ó. See? Vai revolver o edge sempre por isso mesmo, ó. Vamos lá. Foot. One. Two. Three. Foot. Cross. Busquei triângulo. Hip posture up, ó. Entrei. Shift. Busquei. Beleza? Ó. Yes. Excuse me? Doof, ó. Attaia, parede é a besanha.